Boa noite, amigos do canal Carlos G das Moedas, gente, do bolão agora, né, da loteria, tá aí, gente, ó, 56, 96 jogos da Mega Sena aí, ó, vou passar um por um que vocês compram pra vocês conferirem aí comigo aí, tá, que eu vou tirar um cochilo que eu cheguei agora, né, cheguei agora mesmo aí, então tô cansado pra Dedéu, acho que eu nem vou conferir, eu quero que vocês confiram, se ganhar vocês me perturbem aí, me chamem, tá, gente? Tá aí, ó, 2, são 59 jogos, tá, são 12 com 8, tá, gente, 12 bilhetes com 8, tá, tá aí, ó, tranquilo aí, é o concurso 2187 que corre hoje, dia 11 aí, gente, ó, tá vendo aí? Então é isso aí, gente, ó, passando pra vocês aí, a maior responsabilidade, maior respeito aí com vocês, dedicação, eu tinha uns problemas de família aí, então tô meio, tô um pouquinho meio lesado aí, coitado do meu pai, tá lá internado lá, já tá com 80 anos, que Deus abençoe, né, gente? Eu amo muito meu pai, por isso eu tô meio chateado, entendeu? Mas isso, a vida tem que tocar e ele vai sair dessa, com a graça de Deus, né, gente? Então tá aí os jogos aí, ó, aí tem gente que vai ainda mandar zap pra mim, falar que não tá vendo o jogo, né, gente? Aí, ó, só dá um zoom aí, dá pra você ver aí, ó, tá vendo aí, né? Então tá aí, é tudo legal aí, ó, vamos pedir adeus, né, gente, pra que nos... Dá uma olhadinha aí, já olha a gente, já, mas vamos pedir pra ele dar só uma bizurrada em nós, né, gente? Quem sabe aí, quem sabe é hoje aí, ó, alguma coisinha aí, né, gente? Então tá aí, gente, os jogos, tá tudo aqui, ó, tudo aí, então é isso aí, boa sorte pra todos vocês, que Deus nos ilumine, nos dê força e fé, caso a gente não venha ganhar, mas eu tenho certeza que vamos ganhar. Obrigado, falou eu, eu aí, gente, o Carlos Gê.